Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu me chamo Antônio Henrique Semensato Júnior, sou professor universitário aqui no Unisalesiano de Lins, há 22 anos. Sou fisioterapeuta e dou aula nos cursos de Estética, Fisioterapia e Biomedicina. Sou mestre em Terapia Intensiva e atualmente supervisor de estágio em Terapia Intensiva também. É com muita alegria que eu apresento a nossa ilustre convidada, a professora fisioterapeuta Gabriela de Souza Canata Rodrigues. Ela é mestre em Saúde Funcional pela Universidade do Sagrado Coração, pós-graduada em Fisioterapia Dermatofuncional com capacitação em Alta Tecnologia e Estética em Portugal, capacitação também em Estética pela Escola Francesa em Paris. É especialista em Fisioterapia Hospitalar pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, e atualmente é docente de Estética e Fisioterapia no Unisagrado, além de docente de pós-graduação em Estética avançada no Unisagrado e docente na Especialização de Fisioterapia Dermatofuncional na Unijaves. É com prazer e com muita satisfação que eu apresento a nossa ilustre convidada, a professora Gabriela. Se sinta à vontade, professora Gabriela, e seja bem-vinda em nosso congresso. Olá, eu que agradeço pelo convite e hoje eu estou aqui, a convite dos seus professores, da Instituição Duny Salesiano, para compartilhar com vocês algumas tecnologias que são usadas na área da saúde, sobretudo na área de Estética avançada e Fisioterapia Dermatofuncional. Vou iniciar a apresentação compartilhando a minha tela, agradeço o professor pela minha apresentação e também o convite da coordenação do curso Professora Ana. Nós falaremos hoje sobre ozonioterapia. Ozonioterapia é um assunto muito difundido nessa área da saúde estética e em outras áreas também da saúde, desde tratamentos sistêmicos até tratamentos locais. O ozônio tem se mostrado uma terapia muito efetiva no tratamento de diferentes alterações, alterações, dores musculoesqueléticas, feridas, alterações da pele, enfim, é um recurso muito versátil. E hoje nós vamos falar sobre a ação desse gás, que é o gás ozônio, na gordura localizada, associado a alguns tratamentos que são utilizados na área de Estética e Dermatofuncional. As características do gás. Inicialmente, nós precisamos saber as características do gás, que exerce o seu efeito terapêutico sobre o nosso organismo. O que é o ozônio? É um gás altamente oxidante. O ozônio pode ser encontrado na natureza. Então, nós temos a camada de ozônio. Então, é um gás que é utilizado para purificar a nossa atmosfera de poluentes químicos, de poluentes biológicos, entre eles os micro-organismos. A camada de ozônio é um assunto muito popular, justamente porque a gente vem sofrendo alteração dessa camada de ozônio, que é uma ameaça à vida. Então, muitos já ouviram falar aqui, e creio que todos, sobre a camada de ozônio. Ele é produzido naturalmente por meio de uma descarga elétrica, que vai converter o oxigênio, que é o O2, na forma triatômica do oxigênio, que é o O3. O O2, mais conhecido como ozônio, como nós estamos falando aqui agora. Hoje, nós temos formas de se obter esse ozônio. Então, como eu falei, a gente tem essa forma triatômica, e quando o ozônio sofre uma descarga elétrica, quando o oxigênio, desculpa, o O2 sofre uma descarga elétrica, ele vai se converter em ozônio. Um exemplo disso, por exemplo, são as descargas elétricas dos raios. Quando nós temos a emissão de um raio na natureza, nós temos a formação do ozônio, a partir daquela descarga elétrica. É uma molécula muito reativa, embora ela seja altamente instável. Essa instabilidade quer dizer o quê? Que o ozônio facilmente se dissocia novamente em oxigênio, mas antes ele produz os seus efeitos. Bom, aqui nós temos um esquema representativo da formação do ozônio. Eu vou utilizar uma apontadora laser para mostrar para vocês. A partir da molécula de oxigênio, nós temos a ação de uma descarga elétrica, e a partir disso, nós temos a conversão desse oxigênio em O3, que é o ozônio. E esse gás tem algumas propriedades muito particulares. Uma das propriedades desse gás é a desinfecção. Como nós já comentamos anteriormente, é um gás que é utilizado para desinfecção e despoluição do meio ambiente em nível atmosférico. Porém, a gente tem formas de se obter, formas artificiais de obtenção de ozônio. E é por meio dessas formas artificiais que nós podemos utilizá-lo na área da saúde, na indústria, enfim, na purificação de superfícies, entre outras aplicações. Então, nós temos esse ozônio gerado a partir de oxigênio puro. Então, hoje, como que nós utilizamos esse gás ozônio? Nós utilizamos a ozonioterapia a partir de um cilindro de oxigênio medicinal, que é um oxigênio puro. Existe diferença do oxigênio utilizado nos cilindros utilizados para a indústria, daqueles cilindros utilizados para a saúde. Então, a gente tem a obtenção de um cilindro. Ah, se eu for utilizar o ozônio na área da saúde, eu vou precisar de um cilindro de oxigênio medicinal e de um equipamento que é um gerador de ozônio. Esse gerador de ozônio vai obter esse oxigênio, ele vai puxar do cilindro esse oxigênio a um determinado fluxo. E isso vai depender do quanto eu quero administrar de ozônio nesse paciente. Então, ele vai puxar esse oxigênio a um determinado fluxo. E esse oxigênio vai passar pela máquina e sofrer, a partir dessa descarga elétrica, então, a conversão em O3, pronto para uso terapêutico. Que o profissional deve dominar esse conhecimento para fazer uma escolha de concentrações adequadas para o tratamento de cada patologia. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho, que é a famosa janela terapêutica. Ou seja, é como se fosse um medicamento. Em diferentes concentrações, esse ozônio vai gerar diferentes efeitos fisiológicos no nosso organismo. A gente sabe, por exemplo, quando a gente pega um medicamento, que o indivíduo vai tomar 10 miligramas, 100 miligramas, 200 miligramas. A gente sabe que a gente pode ter, né? Por exemplo, de uma criança para um adulto, varia o miligrama do medicamento. Ou se a gente fizer um uso errôneo daquela medicação, né? Fazendo uma comparação aí, uma analogia. Nós vamos ter, ou a gente não vai gerar o efeito terapêutico, ou nós iremos gerar um efeito um pouco mais patológico. Ou seja, eu vou induzir o indivíduo a uma complicação. Então, o ozônio é a mesma forma. A gente precisa usar o micrograma apropriado, segundo a literatura, para produzir o efeito que eu desejo. Por que eu comento isso? Porque é uma terapia relativamente barata e muito fácil de ser administrada. Porém, o erro da atuação profissional está justamente nisso. Na não utilização de uma dose de acordo com a janela terapêutica, que é preconizada na literatura científica. Certo? O gás ozônio, ele tem esse nome, né? O pesquisador que deu esse nome para o gás, significa, derivado da palavra ozênico, significa cheiro. Ou gás que cheira. Porque o ozônio, ele tem um cheiro muito característico. Inclusive, não é um cheiro agradável. Às vezes, a gente usa na forma de óleo ozonizado, por exemplo. E a primeira reação que as pessoas têm é comentar, né? Nossa, que cheiro horrível. Então, a gente observa, né? Esse cheiro do ozônio. Num ambiente em que está se fazendo o ozônio, é possível identificar esse odor forte do gás. Inclusive, uma das evidências que o equipamento está emitindo o ozônio é o odor. Porque tem um odor muito forte. Bom, se nós fizermos uma busca no PubMed, que é uma das principais bases de dados que a gente busca evidência científica, a gente vê coisas muito interessantes, né? Então, quando eu coloco aqui o descritor ozoniterapy, nós temos 4.210 resultados. E olha que interessante a curva de publicações ao longo dos anos, né? Então, existem publicações desde 1945 e olha quando a gente tem a aproximação do ano vigente, né? Que é o ano de 2002. Olha como cresceram o número de publicações, justamente porque é um gás que tem sido muito utilizado e muito estudado na atualidade, né? A gente fala que é o tratamento da moda, né? Mas não é só moda, a gente tem algumas evidências importantes. Bom, quando a gente coloca só ozônio, né? Esse descritor, a gente tem 28.720 resultados. Então, a gente tem artigos na área da odontologia, na medicina, enfim. Eu vou falar um pouquinho também sobre legislação para vocês entenderem. Então, novamente, a gente vê uma crescente, né? Um pico de publicações na atualidade. Bom, o que o ozônio causa no corpo, né? Ele tem diferentes indicações e diferentes finalidades. Basicamente, o ozônio, ele é um gás altamente oxidante. Poxa, mas peraí, a gente não tem que ter tratamentos com ação antioxidante? Sim, nós temos que ter essa ação antioxidante. Porém, o ozônio, ele desperta as nossas enzimas antioxidantes, né? Então, a gente vai ter superóxido de smutase, glutationa. A gente vai ter essas enzimas que são as enzimas antioxidantes que vão aumentar esse poder antioxidante, evitando com que a gente tenha uma disfunção mitocondrial. Vamos traduzir isso? Basicamente, o envelhecimento celular, as doenças e as alterações estéticas, o start de tudo isso é o quê? Uma diminuição da energia. A energia é um desequilíbrio das mitocôndrias, né? Então, a gente tem uma diminuição da produção de energia pelas mitocôndrias e, a partir disso, a gente vai tendo envelhecimento, aumento da oxidação e a gente vai tendo adoecimento, enfim, né? Em diferentes patologias. O ozônio, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a capacidade da minha célula de produzir ATP. Então, eu vou ter o quê? Uma quebra desse ciclo de prejuízo das mitocôndrias. Então, baseado nisso, nós temos diferentes efeitos, né? Então, a gente tem uma modulação na imunidade celular, uma melhora da drenagem linfática, porque o ozônio, ele melhora a propriedade reológica dos meus fluidos corporais. O que é isso? Ele torna os fluidos mais fluidos. Então, eu vou ter uma facilidade do sistema linfático encarrear aquele líquido, aquele edema que a gente tanto comenta, né? Eu lembro isso no meu primeiro ano de faculdade. Edema é o acúmulo de líquido plasmático no interstício, né? Então, a gente vai ter uma melhora dessa drenagem linfática. A gente tem uma melhora no metabolismo hepático, na função tireoideana. Porque a gente tem influência até sobre o nosso metabolismo, né? Do próprio fígado, que vai metabolizar alimentos, vai metabolizar medicamentos, enfim. E da nossa função da tireoide, porque a gente tem uma ação de aumento do metabolismo, né? A gente vai ter liberação de fatores de crescimento. É muito interessante, porque quando a gente trabalha cicatrização e rejuvenescimento, Então, vamos pensar em estética, a gente quer rejuvenescer, tratar uma flacidez, uma estria. E se a gente for pensar em cirurgia plástica, a gente quer cicatrizar aquela ferida operatória, né? Mas poderia caber em qualquer outra área, né? Em quem trabalha só na atuação com feridas, enfim. Ou quem trabalha num pós-cirúrgico de uma cirurgia ortopédica, que seja dentro da fisioterapia, por exemplo. Nós temos o quê? A apropriação do gás, que vai gerar um despertar das enzimas antioxidantes. Outro efeito fisiológico é uma vasodilatação intensa. Então, a gente tem uma hiperoxigenação, porque o O3 se converte no O2. Então, aumentando o oxigênio daquele tecido. E a gente também vai ter aquele efeito de dilatação do gás. Quando o gás entra na pele, ele gera uma dilatação. Isso gera um leve estiramento dessa pele. Quando a gente tem esse estiramento, o fibroblasto pensa o quê? Ele fala, nossa, tá estirando a minha pele. Entre aspas, tá rasgando a minha pele. Então, eu vou produzir mais colágeno. Então, a gente tem a ação reparadora, cicatrizante e rejuvenescedora, consequentemente. Nós temos a ação anti-inflamatória, lipolítica. Então, eu tenho o aumento do metabolismo local, uma estimulação dos receptores que a gente tem lá na célula de gordura, chamado receptor beta-denérgico. Então, eu dou uma descarga de adrenalina, consequentemente eu tenho uma lipólise, né? Uma eliminação da gordura ali, por esvaziamento químico do adipócito. Eu tenho uma ação anti-aging, porque rejuvenesce, já falei. A gente tem aumento da oxigenação, estiramento do colágeno. O fibroblasto fica esperto e já começa a produzir mais. A hiperoxigenação e a ação sobre os micro-organismos. Então, o ozônio, ele vai ter a ação bactericida, fungicida, virucida e vírus tático. Ou seja, ele paralisa a proliferação daquele vírus. Porque ele tem a ação sobre a parede celular da bactéria e sobre o envelope viral. Então, o ozônio, ele vai destruir a parede. E consequentemente, o micro-organismo perde a força e acaba morrendo. Bom, na gordura localizada, né? A gente tem a primeira coisa que a gente tem que pensar. O indivíduo que tá lá com a gordurinha localizada, ele tem um tecido adiposo inflamado, né? É bem contraditório com o indivíduo que não tem a gordura localizada. Então, olha só, eu tô apontando aqui com a caneta. Esse indivíduo que tá obeso ou que tá em sobrepeso, ele tem um aumento desse perfil inflamatório e uma resistência à insulina. Se eu tenho um gás que vai gerar lipólise, ou seja, vai estimular os receptores da parede dessa célula a fazer com que essa célula gaste o reservatório. Se eu tenho um gás que tem um perfil anti-inflamatório e se, além disso, eu entro com aquele gás, ou seja, aquele gás entra e faz uma lise mecânica no adiposto também. Ou seja, ele pensa, eu tô lá injetando gás, né? Imagina a cena, injetando gás lá no tecido adiposto. Aquele gás vai dilatar. E aquela dilatação, ela vai exercer uma pressão sobre a parede da célula, vai apertar a parede da célula. Com isso, dependendo do volume de gás que a gente usar, dependendo do volume, né? A gente vai ter ainda uma lesão mecânica sobre esses adipostos. Então, a gente atua tanto na inflamação quanto na própria destruição do adiposto em si. Então, a gente vai ter uma ação sobre essa gordura localizada, né? Aqui um esquema pra gente entender, né? Todas as substâncias que a gente vai ter aumentadas quando a gente tem um tecido adiposo obeso, né? Uma sobrecarga do fígado, um aumento da inflamação muscular, uma resistência à insulina. Tava até lendo, bem interessante, que a obesidade, a resistência à insulina, ela tá relacionada com inflamação, inclusive na massa muscular. É uma das coisas que os endocrinologistas mais estão batendo a tecla hoje em dia, né? É que, assim, individualmente a atividade física, ou seja, faça mais contração muscular justamente pra diminuir a resistência à insulina, diminuir esse perfil inflamatório e, consequentemente, ter menos açúcar circulante. Então, fígado, músculo, tecido adiposo, né? Quando a gente tem um sobrepeso e obesidade, estão todos ali sobrecarregados. E quando a gente tem uma terapia que não é milagrosa, é uma terapia que no Brasil é considerada como integrativa, prática integrativa complementar, a gente vai comentar sobre isso já já. Não é um milagre, é uma prática integrativa complementar. Ela é um complemento de tudo que a gente já sabe que tem validação científica na área da saúde, né? Eu não tô aqui também colocando o ozônio como resposta pra todos os problemas, não, tá? Então, quando a gente tem uma terapia que pode ajudar tanto no perfil inflamatório quanto na destruição da gordura, a gente tem uma técnica legal, tá? Eu gosto muito desse estudo, depois a gente tem as referências lá no final, que ele vai mostrando, ó, um grupo controle, tá? E um grupo que recebeu ozônio. O que vai acontecendo? Quando a gente vê aqui, ó, a gente percebe que esses adipósticos, eles vão sofrendo destruição, tá? Então, gente, isso aqui são gotículas lipídicas do esvaziamento desse adipóstico, tá? Há uma concentração, ó, aqui pra vocês entenderem, de 20 microgramas de ozônio, tá? Então, hoje, a concentração que a gente aplica lá pra gordura localizada é uma concentração de 20 microgramas, né? Então, a gente tem o quê? Olha as gotículas lipídicas extravasando desse adipóstico. Então, a gente tem uma ação real sobre essa gordura. Tá aqui um pouquinho aumentada pra vocês verem, né? Um estudo que foi feito com histologia, tudo bem interessante, né? Aqui a gente tem, novamente, ó, um grupo controle e um grupo tratado. O grupo tratado, o que que a gente... Vamos falar primeiro do controle. Olha a quantidade de adipósticos, são essas células arredondadas, ó. Se a gente for pegar essas células arredondadas aqui, a quantidade e o volume delas, o quanto elas estão aumentadas, né? E o espaço intercelular apertado aqui, ó, e a gente for olhar o grupo tratado, olha como esse grupo sofreu redução, ó, tem adipósticos bem pequenininhos. E o espaço intercelular, né, representado por essa cor roxa, tá bem aumentado, né? Aqui, novamente, ó, o grupo controle. Aqui a quantidade de macrófagos. Eu brinco, assim, como professora, eu falo que macrófago é o come-come, né? Esses macrófagos, eles estão presentes aqui em pouca quantidade e aqui em mais quantidade. Pra quê? Pra aumentar um processo inflamatório que vai causar destruição dos adipósticos. Aí você pode pensar assim, ai, Gabriela, mas você não disse que diminui a inflamação? Sim, o ozônio, ele tem esse poder de diminuir os marcadores inflamatórios sistêmicos do corpo. Local, pra eu destruir essa gordura, eu preciso gerar ali um certo processo inflamatório. Então, a gente tem o aumento dessas células, desses macrófagos, mostrando aí a destruição das células adiposas, tá? Então, é só pra gente comprovar que tem estudo falando sobre isso, tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre síndrome metabólica, né? Antigamente, síndrome metabólica era só diabetes, pressão alta. Hoje, não. A gente sabe que tem muitos outros fatores envolvidos, né? Como, por exemplo, o sedentarismo. A mulher, ela fica predisposta a outras doenças, né? Como, por exemplo, síndrome de ovários policísticos. A gente tem até alopecias relacionadas, né? Que são perdas do cabelo relacionadas à evidência de síndrome metabólica. Então, hoje, o contexto tá mais amplo. Mas a gente sabe o quê também? Que a gente tem uma terapia que é integrativa complementar, friso isso mais uma vez, que poderia ajudar esses indivíduos, tá? Bom, como que... Por que que eu trago tanto poder nessa técnica? Porque dentro da estética e da fisioterapia dermatofuncional, da própria... Vamos generalizar. Dentro da própria fisioterapia e da estética, nós não temos tantas técnicas. Temos técnicas, mas não temos tantas técnicas que são capazes de intervir no nosso organismo de forma sistêmica. Ou seja, que vai ter ação no corpo todo. A gente tem, eu poderia citar algumas, não sei se vocês já conhecem. Tem uma técnica que a gente utiliza laser na região da artéria radial, né? O laser vermelho, que a gente pode melhorar a saúde cardiovascular, enfim. Tem efeito sistêmico. Porém, a gente... O ozônio é uma das poucas técnicas, né? Que é capaz de intervir em marcadores sistêmicos e locais. Ou seja, eu não vou ter benefício só no lugar que eu tô aplicando o ozônio. Tem como eu fazer algum tipo de aplicação que eu vou ter melhora no corpo todo, tá? Exemplo disso é a aplicação que a gente tem. A gente tem dois tipos de aplicação que são mais conhecidas como sistêmica. Que é a aplicação retal e a autoemoterapia, tá? Que eu particularmente deixo mais a critério de outros profissionais que têm mais habilidade técnica pra realizar uma punção venosa. O que que é isso, pessoal? De coletar o sangue desse indivíduo e reinjetar. Eu particularmente não tenho essa expertise e eu acho que tem que ficar pra quem tem, né? A gente tem que ter bom senso. Mas ainda existe uma outra técnica que é a aplicação retal, em que é usada uma sonda vesical pra introduzir o gás, né? Uma determinada concentração. Essa técnica, ela vem sendo mais estudada, tá? Porque ela ainda também tem poucas evidências, tá? Embora o pessoal use bastante na prática clínica, a gente precisa dessa evidência, né? De mais evidências. Bom, então como que a gente pode aplicar ozônio numa pessoa, tá? A gente pode aplicar de forma transcutânea, ou seja, na pele, geralmente pra rejuvenescimento. Nas bags, né? A gente usa esse termo bag, mas são bolsas de plástico que a gente coloca um membro lá dentro, né? Então uma perna, um braço, a mão, né? E aquele plástico, aquele saco, vai ozonizar a superfície da pele, tá? Então são as bags. Por meio de compressas de água ozonizada, a gente tem a hidrosonioterapia, que são banheiras de água ozonizada, ou, né, aquelas bacias pros pés de água ozonizada. Muito semelhante a um turbilhão da fisioterapia, pra quem já viu, só que menor, né? A gente tem técnicas como insuflação retal, foi o que eu acabei de falar, né? A aplicação intramuscular, intravenosa, intravaginal, enfim. A gente tem vários tipos de aplicação que são utilizadas hoje como prática integrativa complementar. Existir não significa que é carta branca pra gente utilizar, tá? A gente tem que ter bom senso e sempre buscar por validação científica, tá? Então, como eu falei, o ozônio tem uma alta ação antioxidante, né? E aí, a gente vai fazer o que? A gente vai conseguir, por meio dessa ação oxidante, estimular enzimas antioxidantes do nosso organismo, tá? E aí, o ozônio, ele vai reduzir, olha que interessante, a ação inflamatória. A gente tem uma série de marcadores inflamatórios, né? Todo mundo vai lembrar lá do primeiro ano da faculdade, né? Ele tem ação, né? Sobre as interleucinas, que são inflamatórias, né? Sobre TNF-alpha, que é o fator de necrose tumoral. Sobre os fatores de crescimento. O que eu quero dizer com isso? Que ele vai diminuir mediadores da inflamação, tá? Então, ele também pode reduzir uma dor inflamatória. Depois, eu recomendo a leitura desse artigo, que é uma revisão sistemática da literatura. Que, ao meu ver, assim, eu deixei pra vocês. Depois, ao meu ver, ele tem... É muito interessante, eu acho que vale a pena a leitura, tá? Outra ação importante, né? A gente tem diminuição de proteína C-reativa, de colesterol, né? De triglicerídeos, de homocisteína, que são marcadores inflamatórios importantes, até cardiovasculares. Então, a gente pode melhorar a saúde sistêmica da pessoa. E como eu falei, o ozônio, ele também tem essa propriedade de melhorar a viscosidade do sangue. Então, ele tem uma ação, assim, de prevenção de trombose bem legal. O ozônio também tem ação cicatrizante, né? E rejuvenescedora. Então, por quê? Porque vai liberar fatores de crescimento, né? Então, a gente tem derivados de plaqueta. Tudo isso vai fazer... Vamos resumir de uma forma simples pra vocês. Vai auxiliar no preenchimento de cicatriz de acne. Vai auxiliar na melhor estética de cicatrizes, né? Às vezes a pessoa tem uma cicatriz... E traz um pouco de insatisfação estética pra aquela pessoa. Às vezes até uma limitação social, né? Então, a gente pode melhorar o aspecto de cicatrizes. Fibroses. A gente pode preencher uma ruga. A gente pode dar uma firmeza e sustentação na pele. Eu tenho várias experiências, assim, com melhora de cicatrizes, de fibrose. Às vezes a pessoa começa em pós-parto, né? A pessoa já saiu da fase de amamentação. A gente pode utilizar, né? Não pode estar amamentando, tá? Então, a gente pode utilizar pra melhorar a autoestima daquela mulher que teve a sua flacidez de abdômen. Enfim. Em pessoas, né? Que trataram obesidade. Enfim. Que tem a sobra de pele. A gente pode melhorar essa qualidade da pele. E como eu disse pra vocês, a gente tem uma ação lipolítica, tá? E aí, a gente tem estudos que vão mostrar pra gente, né? Um estudo muito interessante. Tá? Acho que voltou. Deu uma cortadinha aqui. A gente tem um estudo que foi usado o ozônio em várias concentrações. E aí, eles foram vendo os adipóstos duas horas depois, 24 horas depois, 48 horas depois. Utilizando-se uma parte da amostra. Foi aplicado o ozônio a 10 microgramas, né? Então, eles pegaram um pouquinho de célula de gordura. Aplicaram 10 microgramas. Observaram. Duas, 24, 48 horas. Outro pouquinho de células adipóstas usaram 20 microgramas. E outro pouquinho usaram 100 microgramas. O que eles observaram? Que na concentração de 20, a gente conseguiu ver aquelas gotículas de lipídio. Que foi a foto que eu mostrei pra vocês, tá? É esse estudo de cisterna e colaboradores. Um estudo recente de 2020, mostrando a ação do ozônio na gordura localizada. Agora, a gente vai praquilo que todo mundo quer, né? Então, vamos ver na prática o que a gente tem de resultado. Tá? Então, esse resultado é um resultado sobre gordura localizada. Eu tive experiência também muito interessante. Eu tive uma paciente que fez o procedimento estético de criolipólise. E no flanco, ou seja, no pneuzinho direito, ficou uma sobra. E do lado esquerdo, ela ficou retinha, sem gordura. E ela falou, nossa, eu fiquei torta, né? Brincando. E aí, a gente fez a aplicação só naquele lado. A gente conseguiu igualar os lados, tá? Foram duas aplicações. Foi bem interessante esse resultado. Então, a gente tem resultados assim como vocês estão vendo. A gente tem resultados como esse, né? Então, a gente tem um sobrepeso muito importante, né? Um resultado desse nível com aplicação de ozonioterapia, né? A gente percebe o quê? Que a pessoa passa por um processo de emagrecimento. Porque foi utilizada aqui ozonioterapia local e retal. A gente tem vários relatos, né? E aí, eu vim aqui falar com vocês, representando a empresa BioAge, né? Que é uma empresa que tem diferentes filiais. É uma empresa cosmética. E aí, eu vou comentar com vocês uma associação de ozônio com cosméticos, tá? Então, é uma associação interessante, porque a gente tem a ação também dos princípios ativos cosméticos ali, tá? Bom, o que a literatura diz pra gente? Se a gente for trabalhar com ozônio local, ou seja, injetando esse ozônio, como vocês estão vendo aqui, ó, uma seringa, né? A gente vai trabalhar com 20 microgramos usando pouquinho ozônio por ponto, tá? A gente usa, ó, de 3 a 5 ml de gás, é muito pouquinho. Então, como que funciona? A gente coloca a seringa sem agulha no equipamento. Esse equipamento coleta o gás, tá? Então, a seringa, ela vai inflar, ela vai encher de gás. E aí, a gente pega uma seringa totalmente cheia de gás. Você olha e fala, ah, não tem nada aqui. Só que se você pressionar, você vai sentir um cheiro de gás, tá? Então, aí, a partir disso, a gente coloca a agulha, claro, com toda a sepsia, toda a parte de biossegurança sendo respeitada. E por ponto ali naquela gordurinha, a gente coloca pouquinho ml de gás, tá? E aí, quando a gente faz a aplicação retal, como vocês estão vendo aqui na imagem, a gente usa uma seringa de 60 ml, né? E uma sonda, introduz pouquinha quantidade dessa sonda, é aproximadamente 4 dedos da mão, mais ou menos. Ela vai ser introduzida no reto. E aí, a gente vai, de forma lenta, liberando esse ozônio por meio da compressão do êmbolo, né? Do êmbolo, essa parte aqui, ó. Então, a gente aperta e ele vai subindo devagarinho, até a gente colocar aquele volume de gás, tá? Eu sei que a curiosidade deve estar grande, mas é um procedimento muito tranquilo e totalmente indolor, tá? Bom, aqui, eu vou comentar com vocês um protocolo de como a gente atenderia uma pessoa, então, utilizando a ozonioterapia. Então, nós iniciaríamos com um esfoliante, tá, corporal, que tem cafeína encapsulada, cafeína, ela ativa o metabolismo, tá? A gente tem um ativo que chama remiozime, ele é um esfoliante enzimático. O que que é isso? Eu brinco com os meus alunos, eu falo que esfoliante enzimático é igual aquelas propagandas de Mr. Músculo, sabe? Não sei se pode falar a marca aqui, mas a gente borrifa lá no vidro e sai, né? Sempre a propaganda é assim, quando a pessoa volta, ela joga uma água, aquele vidro aparece limpo, né? Por quê? Porque ele desencrusta, né? Então, o esfoliante enzimático, ele faz mais ou menos isso com a nossa pele. Ele dá aquela afinada na pele, removendo um pouquinho das células mortas, com a finalidade de fazer penetrar mais cosmético lá pra dentro da pele, tá? Então, eu já vou afinar a pele. E aí, ele tem sementes de apricô e esfoliante de bambu e sílica de arroz. É como se fosse aquela areiazinha do esfoliante. Então, a gente vai esfoliar aquela pele, né? Pra sentir aquela parte mais áfera do esfoliante. Bom, depois é utilizado um fluido com cafeína, tá? Todos esses princípios ativos aqui que contém dentro desse produto, tá? Eles são ativos estimulantes. Então, eles vão estimular a lipólise, tá? Então, e é muito interessante porque esse produto, ele tem uma cafeína que é encapsulada. O que é isso, Gabriela? A cafeína encapsulada é como se ela fosse a partícula da cafeína, né? Que é muito menos que microscópica. Ela é nano. Ela vai dentro de uma capsulazinha, tá? Isso é microscópico. E aí, aquilo vai sendo liberado gradativamente pro meu organismo. E em até 24 horas, eu vou ter a abertura dessas cápsulas. Então, o produto, ele fica agindo. Porque essas cápsulas são mais resistentes. E elas vão sendo liberadas gradativamente, tá? Só pra comentar com vocês, pessoal, a Anvisa, ela não deixa uma indústria cosmética prometer algo que não esteja comprovado, tá? Então, tem teste de segurança e de eficácia. Então, pra empresa colocar esse 24 horas, isso teve que ser provado por meio de estudo, pra o consumidor não ser enganado, né? Então, isso é comprovado, tá? Depois, a gente faz uma massagem com o creme com os mesmos princípios ativos, né? Ou alguns são repetidos, que vai estimular esse tecido. Então, ah, eu, Gabriela, eu quero atuar nessa área, né? Então, o que eu vou fazer? Vou esfoliar, vou estimular o tecido, fazer uma massagem. Por quê? A massagem já vai fazer uma vasodilatação, tá? Nesse tecido. E em seguida, a gente vai fazer... Obviamente, não pode ter creme na pele. A gente vai fazer uma assepsia da pele. E aí, nós partimos pra aplicação. Claro que eu não tô ensinando ninguém aqui pra sair fazendo aí em todo mundo. A gente tá, né? Só adquirindo conhecimento a respeito dessa área. Pra isso, precisa fazer uma capacitação, tá? Mas a gente faz uma injeção subcutânea, tá? Então, aqui vocês podem ver, ó. Quando a gente faz uma pinça e entra com uma seringa, com uma agulha, uma determinada espessura. A agulha tem toda a especificação da agulha, tá? A 90 graus, a gente consegue atingir a região subcutânea, que é onde a gordura tá. Então, a gente vai fazer essa aplicação na gordura, tá? E finalizar novamente, repetindo a assepsia, tá? E utilizando um fluido. Esse fluido, ele é uma solução estéreo. Então, é livre de qualquer micro-organismo. Por isso que a gente pode passar na pele depois. Senão, a gente não poderia, tá? Que também vai potencializar. Então, a gente tem uma sinergia. A gente tem uma junção do próprio ozônio com os ativos cosméticos. Bom, comentando com vocês sobre... Antes de eu entrar... Eu tô quase finalizando. Mas vou aproveitar a oportunidade aqui. Acho que vou finalizar a apresentação. E daí fica... Fica... Eu mostro a minha face aqui. Fica melhor pra vocês. Então, a gente indica a utilização desse suplemento, né? Alimentar. Que também vai estimular o metabolismo. Claro que a gente tem que avaliar essa pessoa. E essa pessoa pode fazer o uso de um produto em casa também. Pra potencializar o atendimento. Eu deixo as referências com vocês. Os estudos citados. Eles estão todos aqui nas referências. E aí... Antes de eu agradecer... Eu vou comentar com vocês um pouquinho... Sobre a utilização da ozonioterapia nas áreas de formação. Tá? Nas áreas da saúde. Que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Tá? Como eu vou tirar a projeção... Se vocês quiserem, vocês podem me adicionar nas redes sociais. Vai ser um prazer responder vocês lá nas redes sociais. Deixo uma mensagem aqui pra vocês, né? Da Bíblia Sagrada. E agradeço. Mas, como eu disse... Eu vou comentar aqui com vocês... Sobre... A... Sobre a ozonioterapia. Tá? Bom, pessoal. Então, a ozonioterapia no Brasil. Né? A ozonioterapia, ela foi reconhecida em 2018 pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa complementar. Tá? Que são as PICs. A utilização, a atuação em ozonioterapia vai depender de cada conselho de classe. Então, dentro do nosso conselho de classe, né? No meu caso, minha formação é fisioterapeuta, que é o CREFITO. O CREFITO, ele diz lá na sua legislação que o fisioterapeuta pode atuar com todas as modalidades de prática integrativa complementar desde que domine essas práticas. Então, a gente não tem impedimento legal para trabalhar com ozonioterapia a partir do momento, né? Ou enquanto ela for considerada uma prática integrativa complementar. Pode ser que mude, né? Porque ozonioterapia é um tema polêmico no nosso país. Pode ser que isso venha a mudar ao longo dos anos. Mas hoje, a fisioterapia pode atuar com todas as PICs. Com relação à estética, também não existe impedimento legal para o esteticista trabalhar com práticas integrativas complementares, tá? Tanto na legislação do esteticista, não há qualquer impedimento, quanto na descrição da ocupação, pela classificação brasileira de ocupações. Com relação a outros profissionais, né? Como biomédicos, dentistas, farmacêuticos, os conselhos exigem uma habilitação em ozonioterapia de 120 horas, tá? Então, é assim que a gente orienta para o Brasil. E eu vou agradecendo, né? Finalizo minha apresentação por aqui. E coloco o professor para fazer as suas observações, se forem necessárias. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a excelente apresentação. Confesso que fiquei bastante entusiasmado, porque a senhora, ela coloca de uma forma tão fácil que ficou o assunto, que até por não ser da área, a gente que não é da área, acaba se interessando. Confesso que fiquei até interessado na área. Duas coisas me chamaram a atenção, professora, que eu acho que a gente tem que colocar aqui. Uma delas a senhora acabou de explicar, que eu acho interessante. Os profissionais que podem aplicar. Por quê? Porque a ozonioterapia, como mesmo a senhora colocou na introdução, acaba acontecendo de que é uma, talvez, uma moda, existe um modismo, e as pessoas acham que pode sair aplicando ozônio para tu quanto é lado. E acredito que não seja bem assim, porque a senhora muito bem colocou no início da sua apresentação, as dosagens terapêuticas do ozônio, né? A gente costuma dizer em farmacologia que a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose. E eu acredito que na ozonioterapia não deva ser diferente, né? Então, acredito que essa colocação das senhoras torna-se bastante importante. Por quê? Porque a capacitação dos profissionais nessa área não é sair achando que pode aplicar ozônio, ou que pode estar introduzindo nas pessoas, e, enfim, achei que no final a senhora fechou com chave de ouro falando sobre a importância dos profissionais terem a sua qualificação, dependendo dos seus conselhos de classe. Mas uma coisa também que eu gostei bastante, que a senhora colocou no início, foi em relação à quantidade de evidências científicas, mais de 4.200 evidências científicas, o que deixa muita gente que fala assim, ah, não, vou aplicar ozônio, a zona é terapia empírica. Não, não é empírica, é baseada em evidências e deve ser respeitada, porque não são evidências de ontem, de antes de ontem, são evidências que já vêm, ao longo do tempo, trazendo toda a aplicabilidade da ozônio, que agora está sendo aplicada diretamente na saúde. E a senhora muito bem explicou nos marcadores sistêmicos e os marcadores locais inflamatórios, e o que, na verdade, se a gente pegasse lá os primórdios da ozônio, só aí já explicaria muito, né, sobre isso. Então, assim, as perguntas que eu tinha, todas foram respondidas ao longo de sua explanação. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, apenas enfatizar mesmo a relação da evidência científica, das classes profissionais, e a diferença, realmente, a qualquer dose. Não, existe uma dose terapêutica para você estar fazendo isso, e isso você só vai saber se você fizer uma capacitação, se você fizer uma formação. Então, eu queria, assim, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, eu queria deixar essa mensagem, ou essa colocação, assim, ao término da sua bela e excelente explanação. Eu agradeço, eu vou aproveitar, então, para fazer duas ressalvas. Uma dela é com relação a contraindicações, né, eu não comentei sobre isso, acho que é super importante. Indivíduos que sofreram infarto recentemente, ou indivíduos que descobriram, né, a infecção por HIV recentemente, tem que esperar também estabilizar. E a principal contraindicação é uma doença chamada favismo, que é a deficiência de uma enzima chamada G6PD, que está relacionada ao transporte de oxigênio no organismo. Para isso, a gente solicita um exame para o paciente, que é o exame de G6PD. E outra coisa também importante é, também complementando a questão do número de evidências, embora existam muitas evidências, a gente sabe que toda vez que a gente pegar um artigo, a gente tem que criticar aquele artigo, né, fazer uma análise, e não sair colocando ozônio para se capacitar, né, como o professor falou. Não é porque tem evidência, ah, agora a moda é colocar ozônio na língua, de baixo, não, gente, vamos estudar, e não é assim, tem que realmente se capacitar. Então, é isso mesmo. Obrigada, professor. Eu agradeço, em nome do Unice Salesiano, a sua participação no nosso Congresso Internacional. foi de muita, trouxe muita informação para a gente, e eu agradeço, em nome do Unice Salesiano, e pessoalmente também, porque contribuiu bastante, foi muito engrandecedora as suas informações da minha pessoa. Então, em nome do Unice Salesiano, eu agradeço a sua participação, e finalizo a nossa apresentação. Professora, tudo de bom, que Deus a abençoe, e que a senhora continue trilhando esse caminho da docência, que a senhora faz com tanta excelência. Muito obrigado.